a minha pálida com muitas mudinhas a minha pálida ela deu uma desenvolvida né ultimamente agora eu coloquei um adubo nela e olha a lindeza que ela tá tá nascendo um broto ali atrás tem um brotão aqui ó e é uma haste floral eu acho vem daqui e está assim ó tá muito linda a minha pálida coloquei um adubo e coloquei ela aqui no sol e ela tá desenvolvendo bastante e ali embaixo tá cheio de mudinhas cheio de mudinha novinha e tem uma tem outra ali atrás tem outra mais duas são quatro uma duas três quatro e uma no chão aqui ó essa aqui também é uma quatro brotos a minha pálida para quem gosta de uma suculenta de muito fácil cultivo e que cresce bastante é a pálida essa ela cresce bastante olha o tamanho perto da minha mão ela é bem grande uma suculenta de muito fácil cultivo aqui um bicho comeu na eu acho que foi uma lagarta comer um pedaço aqui mas aqui por dentro ela tá super saudável e olha como ela tá bonita tá bem bonita a minha pálida uma suculenta de muito fácil cultivo e que enche de brotos quando a gente tira as folhas aqui de baixo ela começa a nascer as mudinhas né então logo logo já vai ter muitas mudinhas aqui já tem bastante né mas ainda não pode mudar tá muito pequenininha ainda tá muito pequenininha mas logo logo já dá pra fazer a mudança delas para um vasinho então essa é a minha suculenta pálida uma suculenta de muito fácil cultivo bem grande gigantona para quem gosta suculenta grande e ela tá muito bonita se desenvolveu bem nesse espaço aqui depois que eu coloquei um adubo aqueles granulado que é o npk 10 10 10 eu abri aqui ó aqui do lado fiz assim e coloquei uma colher de chá de adubo npk 10 10 10 eu coloquei bem na beiradinha aqui ó coloquei um pouquinho aqui tudo em volta em volta inteira do vasinho e depois eu cobrir de novo isso faz um um mês mais ou menos que eu fiz isso daí trouxe para esse lugar aqui e ela tá gostando bastante a minha suculenta pálida então é isso que eu queria tá mostrando para vocês um abração e até o próximo vídeo tchau